A Roupa Rade é uma exposição muito especial para a gente. A gente tem reunidas aqui 10 obras de arte feitas por artistas mineiros que dedicaram seu tempo, seu amor, sua criatividade para um projeto que é muito especial. A Casa de Apoio Aura é uma instituição filantrópica que está há mais de 20 anos em Belo Horizonte acolhendo crianças e adolescentes em tratamento oncológico. O mês de setembro traz uma importância muito grande, o setembro dourado, que é um mês de conscientização do câncer infantil juvenil. E poder contar com a parceria do Boulevard Shopping nesse mês tão importante para a Casa de Apoio Aura foi muito bacana para a gente poder levar a informação para o maior número de pessoas. Quando eu recebi esse convite para participar, eu fiquei bem feliz. Primeiro que eu recebi um carinho muito grande das crianças lá da Casa Aura. Claro que ajudar é sempre bom e ainda com um carinho tão grande que eu recebi em retorno, melhor ainda. Alinhar a nossa Casa Aura à cultura é sensacional. E eu queria convidar a todos que venham participar desse leilão, desses ovos, para que vocês possam nos ajudar a manter a esperança dessas crianças. Todas as pinturas estão muito bonitas e o leilão vai ser virtual, né? Então, qualquer pessoa pode ter acesso a esse leilão e poder dar o seu lance em apoio à Casa Aura. Para o Boulevard Shopping é uma honra poder ter concebido esse projeto. Esperamos por vocês! Tchau!